A mulher da Bahamas, pelo jeito que canta, final da Bryanãos Nas roupas do dia que eu mudo o guiada, mulher de Tiara, deixa-te acertar Mulher de Tiara, mulher da Bahamas, pelo jeito que canta, final da Bryanãos Nas roupas do dia que eu mudo o guiada, mulher de Tiara, deixa-te acertar Grita a mulher de a mesa, nesse teu peito doidado Tens louvor e tens beleza, deixa-te o mundo apaixonado Arte a queda da beira, no teu três árvores lido Rainha da fantasia, todos querem bailar cumprido Rainha da fantasia, todos querem bailar cumprido Mulher neveana, mulher de mainmática, eu tenho de comer canta Pertinha alca bailosa, tal roupa rompía que eu gespear Mulher neveana, deixa-te secar Mulher neveana, mulher de mainmática, eu tenho de comer canta Pertinha alca bailosa, tal roupa rompía que eu medo ofear Mulher neveana, deixa-te secar Uma bomba!